Vai lá e dá a desculpa que você quiser pra jornalista, mas eu não posso me casar com você, Fernando, porque eu não te amo. Não, não pode ser! Você me disse! Ai, desculpa, desculpa. Que chato. Nossa, eu me enganei. Isso não é como escolher a cor de um vestido. Você não pode mudar de ideia desse jeito. Sim, eu posso! Você sabe muito bem disso, Fernando. Por que você fez a mesma coisa com a Luísa? Quando você percebeu que você não a amava. E agora é isso que eu tô fazendo com você. Eu não entendo. Em que momento você deixou de me amar? Sei lá, eu acho que eu me confundi. Não faz isso. Você vai ser minha esposa. Você tem que ser minha mulher, Teresa. Eu te amo. Eu te amo. Eu não posso ficar sem você. Não, Fernando, me solta. Fernando, me solta. Me solta, Fernando. Me solta agora. Me solta. Me solta. Vai embora daqui agora. Eu não quero mais que volte na minha casa. Eu não vou aceitar isso de jeito nenhum. E o que você quer? Que eu chame todos os empregados da casa pra tirar você à força ou você vai sair pela sua própria vontade? Você me traiu. Brincou comigo. Só me usou. Do jeito que minha mãe me avisou. Você só queria o meu dinheiro. Pelo menos você vai poder consolar a Oriana e dizer que ela estava certa. Porque finalmente, como ela queria, eu não vou me casar com você. É por causa dele, não é? É o Arthur. Ele tinha razão. Eu já te disse, Fernando. Ou você sai daqui ou eu chamo a polícia. Não. Eu vou sozinho. Eu sou o freedom. Eu vou sozinho. Eu estou sente-se. Ser ou não ser? Eu sou. Você me faz tanta falta, Arthur. Arthur, eu não vou cometer o mesmo erro que cometi com Mariana, porque eu já comprovei que eu não posso viver sem você. Eu vou te reconquistar, Arthur. Nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Eu vou te reconquistar, Arthur. Ai, Armando. Que bom que não está aqui para ver o que a nossa filha foi capaz de fazer. A Tereza me renegou. Disse que seus pais estão mortos. Disse isso na minha frente. Ainda não consigo acreditar. O que ela me disse foi horrível, mas renegar você que lhe deu a vida. Que injusta, que mal agradecida. E eu achei que iria contar com o apoio dela para seguir em frente. Agora que meu Armando se foi. Mas a Tereza tem vergonha de mim, comadre. De nós duas. E deste lugar onde ela só recebeu o carinho de todos. Que triste me dar conta que você tinha razão. E que a Tereza é como você diz. A Tereza é como você tinha razão. E que a Tereza é como você tinha razão. E que a Tereza é como você tinha razão. Arthur, nós temos que conversar. Chega. Eu estou cansado de você e dos seus jogos. Vai embora. Não, 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 não. Arthur, não. Antes de mais nada, você precisa saber que eu não vou mais me casar com o Fernando. O quê? Ele se negou a satisfazer algum dos seus caprichos e veio atrás de mim para despertar ciúme nele? Ou ele percebeu como você é na realidade e te mandou para o inferno? Por que você veio aqui me procurar? Fui eu que terminei com ele, Arthur. Eu não posso me casar com o Fernando porque você é o homem que eu amo. A Tereza disse que os pais dela estavam mortos. Não acredito nisso. E fez isso na minha frente. Que cinismo. Dona Regina, eu sinto muito. É que me dava medo pensar do que minha filha era capaz de fazer para ganhar dinheiro e andar com gente rica. Ela trocou o amor por dinheiro mais de uma vez. Mas jamais achei que renegasse a própria mãe. Uma coisa era não querer que soubessem que nasceu e cresceu aqui. Mas... E negar a própria mãe? Ai, Dona Regina, não me leve a mal. Mas a senhora devia ter dito a verdade à repórter. Pra quê, Aurora? Acha que valia a pena? Ai... É... Então, você perdeu a sua fortuna porque tentou ajudar o Sans e isso não foi justo. E agora, eu de alguma maneira consegui todo o dinheiro que a gente precisa pra ter a vida que a gente merece. O que você disse? Esse dinheiro, obviamente, você tirou do Fernando. E vem aqui me propor pra você e eu aproveitarmos juntos? Você é pior do que eu pensava, Teresa. Arthur... Fora daqui. Fora daqui, eu não quero te ver mais. Arthur, por favor, pensa bem. Nós dois juntos temos muito tempo pra sermos felizes. Não, Teresa. Você teve muitas oportunidades e todas elas você desperdiçou. Agora tem dinheiro que é a única coisa que te interessava. Vai e aproveita com outra pessoa, porque comigo jamais... Fora daqui. Fora daqui, eu não quero te ver mais. Não! Fora daqui, por favor. Arthur, você fez o que tinha que fazer. Agora sim, ficou claro que você já superou o que sentia pela Teresa. O que foi que eu fiz errado? Por que a Teresa se portou assim comigo? Não fez nada, meu amor. Não fez nada. Você não fez nada de errado. Pelo contrário, a mão era demais. Pra mim era como uma filha. Desde que a segurei nos meus braços, eu dediquei a ela a minha vida inteira. Por isso mesmo, meu amor. Por querer que ela te amasse como se fosse a própria mãe, deu a ela muito amor. Ficou cega e aguentou coisas demais que não deveriam ser. Me renegou, me... Me disse que eu tinha sido sua babá, sua... Sua empregada. E eu que me sentia sua segunda mãe. Tá bom, meu amor. Calma, calma. Tá bom, tá bom, tá bom. Minha comadre sempre teve razão. A Teresa me dá medo. Joana, eu vim aqui te dizer que você tem uma filha assim. Essa filha sou eu. A Aurora. Obrigada. Cedo ou tarde, eu vou conseguir te convencer, meu amor, a voltar comigo. Ai... Por que você someu, Arthur? Someu e de mais ninguém. Ai... Já te disse que vou te dar dinheiro, eu tenho muito. É, com isso você vai ficar protegida enquanto estiver aqui. Mas o seu cabelo é tão longo que me pagaria uma boa grana. Não, por favor, não. Por favor, não. Não. Anda, traz aqui. Não. Não. Você vai ficar mais bonito. Você vai ver. Peraí, peraí. Ah, esse cacho bonito. Olha. Viu que lindo? Agora mais essa mexinha. E aí, doutor? Já aprendeu a lição ou ainda tá querendo mais? Para. Por favor. Eu... Posso conseguir o dinheiro. É que... Eu não... Não consegui falar com a minha filha. Eu... Que pena. Mas que pena. Você já sabe como as coisas funcionam aqui. Nunca vou perdoar por você ter matado meu amigo Nico. Eu não matei ele. Olha. Eu trouxe um presentinho pra você. E aí? Manda um abraço pro Nico. Não. Perdeu, amigo. Não. Não. Quietinho, quietinho. Não. Tiração. Tiração. mãe. A Tereza é a pior das mulheres e não vai mais se casar comigo. O único interesse dela era o meu dinheiro. Ficou com a casa que eu havia comprado para a Luísa, vendeu as empresas que pus no nome dela. A Tereza ficou com metade da minha fortuna, mãe. Me perdoa. Me perdoa por não ter te escutado. Oh filhinha, eu já te disse que esse rato de periferia não pode entrar na minha casa. Ai desculpa senhorita, com sua licença. Quando você souber o que eu vim fazer aqui, você vai entender que ela fez muito bem em me deixar entrar. O que você quer? Eu só quero te dar uma triste notícia. O seu pai morreu. O que? Não, eu não acredito. Mas é verdade. Se você quiser, liga para a prisão e pode perguntar. Eu só vim aqui te contar para que você não fique sabendo pelo telefone, mas olha só, ele deve ter sofrido muito porque ele foi esfaqueado. E você vem zombar de mim. Nem sequer sentir respeito pela morte, Tereza. Não, você não vale nada, não vale nada. E eu acho que você está muito enganada. Eu valho muito mais do que você, tanto como mulher quanto financeiramente. Então Aida, como você não tem o seu próprio dinheiro, só tem o dinheiro da sua mãe? E além do mais, também é filha de um presidiário? Eu não vou me rebaixar a falar mais com você. Tchau. Ah, oi. Nossa, que bom ver vocês. Eu já sei que vão se casar e quando vão me dar o convite? Não seja cínica, Tereza. Nem pense em colocar os pés na igreja. Nós não queremos mais ver você. Iamos te convidar porque a sua mãe e a Joana queriam que você estivesse no nosso casamento. Mas depois do que você fez com elas, se afaste delas e de nós. Você perdeu não apenas uma boa mãe, Tereza, mas duas. Tereza, você conseguiu perder a minha amizade. Você não vale nada. Eu lamento muito pelo que a Tereza fez com ela.